Música Mais uma condução envolvendo aqui briga familiar A polícia militar fez a condução de uma mulher aqui no centro da cidade de Bacabal Mas precisamente na rua Gonçalves Dias Ao passar, a viatura se deparou com a situação de uma mulher aí Que estava tentando ferir o seu marido com uma arma branca A polícia militar deu voz de prisão e aí trouxe a mesma para ser apresentada E ela aqui, um pouco que alterada na delegacia, falou com a nossa equipe de reportagem E disse que não se negou de que ela iria realmente, desceria o golpe de faca nele Porque essa confusão, ela está alegando que ela não queria que essa bebedeira continuasse na casa dela Que ela não queria que a bebedeira continuasse E por isso ela zangou com ele e partiu para cima dele com essa faca A guarnição de polícia militar que apresentou o mesmo Fala aqui dos modos operantes e que tomaram os procedimentos para poder fazer a prisão da mesma E com relação a isso aqui, mais um abacaxi que o delegado vai ter para poder resolver Com relação a essa briga de casal e essa tentativa de homicídio no centro da cidade de Bacabal Rapaz, eu estou em casa deitada e o cara chega com o colega dele Aí chega para querer, não vou beber, eu só não quero beber, eu bebi ontem Aí não, tá bom, eu bebi no outro bar Aí eu cheguei lá na cozinha com a Fábio, eu disse, hoje eu vou matar Aqui é o lugar de beber aqui, não é bar? Aí deu uma confusão porque ele queria beber na tua casa Porque ele queria beber na minha casa E eu disse, não, aqui não vai beber não, a casa minha e dele, não é só minha não, é dele também Há quanto tempo você ficou juntos? Dois anos e seis meses E aí sempre ele bebe lá, como é que é? Não, sempre ele bebe lá, tem o costume de beber e tudo, entendeu? Mas tu não queria que ele bebesse? Não, mas eu não queria que ele bebesse não Aí tu fez o que então? Eu ia meter faca dele E ia matar mesmo ele? Eu corri, eu ia matar, se eu matei minha mãe, minha mãe está debaixo da terra Por três facadas, imagina o covarde daquele Ô gente, eu matei minha mãe e não me arrependo não A motivação, qual seria a motivação de matar minha mãe? Não, a motivação de matar minha mãe porque eu estava no bar bebendo Ela foi fazer vergonha pra mim na frente da minha amiga, pra me cuidar do meu sim Porque ela não era babá E eu peguei a faca e... Onde foi isso que aconteceu? Lá no Pindaré, no bar do Zé Maria Há muitos anos? Faz um ano e seis meses Tá arrependido? Tá recente Tá arrependido? Tá arrependido de matar ela? Não, só arrependido de matar ela não, sete dias veio eu matar ela de novo Tá morando em Bacabal há quanto tempo? Não é daqui? Eu tô um ano e seis meses aqui Já tava com ele? Vim pra cá com ele no caso? Não, eu conheci ele aqui, porque devido a uma festa eu vim pra cá E conheci ele na festa, eu vim pra cá com ele Tu não pagou por esse crime não? Hã? Foi preso? Ficou passando com a Luzia Aí eu passei o ano e seis meses lá Aí eu tava respondendo em liberdade em... entendeu? Aí fiquei em casa com a Tom Roseleira e daí virou... Hã? Qual bike vocês bora aqui na cidade? Na Gonçalves Dias Ao lado da barbeira é do Giovanni Só Aí foi eu passando no lado da Corrinha Aí eu tava brigando com ele Aí como ele é medroso, quer ser bandido Porque bandido não vai dar boliza, né? Que a bandido enfrenta Tá nem não Porque a polícia não tem vez nem Rio de Janeiro, São Paulo Todo mundo tá matando eles, imagina Hã? Ele já foi conduzido agora, hein? Com o meu marido? Rapaz, isso aí eu não sei dizer, só ele Tava fazendo nossas rondas de rotina, né? Aí passando em frente a residência da... Tá conduzida aí E o marido dela acionou a gente Dizendo que ela tava quebrando as coisas dentro de casa Aí a gente constatou realmente que ela tava lá quebrando tudo Quebrando prato, copo, jogando colher no chão Aí a gente... Foi o momento que ela saiu de dentro de casa Aí a gente conseguiu pegar ela Ela saiu com uma facada na mão Tentando furar o esposo dela Aí a gente conduziu ela pra cá Pra fazer o procedimento Certo? Prado, ela tava bastante alterada, né? Inclusive ela não mostrou arrependimento nem medo da polícia nem de nada Segundo, ela já tá acostumada com delegacia Inclusive ela relatou que teria matado a própria mãe, né? É um fato muito lamentável É, lamentável demais, né? A pessoa tirava a vida da própria mãe, né? Apesar da presença de vocês No momento lá que vocês iam passando na hora Ela não se inibiu com a presença da polícia Muito pelo contrário Ela foi pra cima do esposo dela Sentiu mais força ainda Aí nós com as nossas atitudes de policiamento Tomamos a faca dela E conduzimos pra cá Pra procedimento da polícia civil Ela chegou a dizer que seria a motivação? Não, só bebedeira mesmo Questão de bebedeira E o marido dela, ele não quis falar com a equipe da polícia? Não, ele disse que depois vinha aqui Pra ser ouvido pelo delegado Pra prestar o boletim de ocorrência Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá